Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Eu me sinto mais seguro. Mano, e aí? Qual vai ser a boa agora? O que a gente faz? Deixa eu entrar, peraí. O rapaz mandou confiar. Tô passando umas paradinhas pra vocês aí que eu roubei, hein, rapaziada? Mérito de trabalho de todo mundo, então eu vou dividir. O rapaz. Justo. Eu acho que depois daquela batida ali proposital, que fazia parte do plano... Mano, pior que ali, você amassou. O problema foi você falando... O carro bateu. Desliguei o carro. Nossa, todo mundo de cabeça pra baixo, o carro totalmente... Desliguei o carro, mas eu amassi. Que nervoso pra caralho. Eu achei que ele não ia escutar mais, ia passar direto. Mano, mas aquele pulinho ali, tu amassou, viu? É, foi tudo calculado. O maluco sabia que eu ia fazer aquilo ali. Rapaz, nós estamos indo pra onde? Ah, tá que tá. Ô, aquela rádio que você passou, mano, tava uma falação do caraca. Será que você entrou na rádio certa? Entrei, eu escutava você e o resto da cidade. Cara, é foda. Mas você sabe desconectar? É só você clicar lá de novo e sair. Não, eu tirei já. Depois que você pegou... Pra dirigir, eu tirei. Ah, eu acho que o rapaz precisa ir no hospital. Ficou fodido, hein, rapaz? Ah, eu quero... Vai lá, vai lá, rapaz. Rapaz, é do caralho, velho. Mano, você já entrou no TT Talk aí pra ver como é que é? Entrei, entrei, entrei. Quer deixar alguém puto? Fica feliz pra caralho. Começa a ficar com um sorriso no rosto. Começa a ficar foda. Ah, galera fica puta! Fala, como que esse filho da puta... Como que essa vaca, esse povo que a galera xinga... Como, como que não pode ser... Não pode ser esse merda... Esse merda, filha da puta... Salve, rapaziada. Tá sorrindo? Salve, mano. Tranquilo. E aí, Relíquia? Tranquilo? Tranquilidade. Tá tendo uma caroninha aí, não, é? Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Cara, precisa ir pra praça. Opa, pra praça não tá... Ô, louco! Tá... Le, leva pra 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 mano aqui... Pô, pô, deu. O que que aconteceu? Ah, a cidade tá perigosa demais, mano. Le, leva pra 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 pra... Aqui, velho, mano. O quê, cria? Opa! Tem como dar uma carona pra mim, hein? Caroninha pra onde, velho? Ah, tô levando a bolsinha lá pra fazer levantar um dinheirinho. Levantar um dinheirinho? Puta aí. Tá louco, viu? Pera aí, licencinha aqui, viu? Já tem mais outro aqui, já, cara? Hã? Já tem mais outro, já? Nada. Tem duas agora, viado! Cara, que puta quebra aí, hein? Ué, ninguém mais quis carona, velho. Quer que aquela ali é sua, 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 também, doutor? Não é, não, não, só essa aqui. Oxi, oxi! Oxi, puma! Caralho, acertou uma boa, puma! Caralho, puma! Isso aqui tem os zozóicos... Ih, tá puma! Que isso? Essa onça? Opa, dona madame, lady, como eu posso chamar. Esse aqui é o puma, não sei se você conhece, viu? O maior garanhão da cidade perigosa e tudo mais. Paralho, selvagem, mata bicho na mão, na unha, tudo. Ah, é? Isso é, isso é, senhor, não, não, não. Não, tô falando com a outra ali, você sabe, né, moço? Com a pantera. Hum, então depois... Tá até me, tá me cheirando aqui, velho. Insite, velho, papai. Olha o puma, rapaz! Olha, o puma já entrou no carro, já vi tudo, puma. Qual que é a sua, mano? Ô, doutor, tem que ensinar o Gagatitinho ainda, dá a ideia aí, viu? Então tamo junto aí, boa noite, velho. Tem um cara aqui? Não, isso aí é o Skate. Ah, tá. Ah não, valeu, fechou a gente. Qual foi? O quê? Não sei. Foi mal, galera, mas porra, esse tipo de pergunta não tem como. Oh, depois me leva ali pra eu trocar essa roupa aqui, todo o devido respeito. Já bora ali. Quase matou o cara, mas tudo bem. Aqui é piloto de fuga, mano. Pior que eu vi. Ó o bobão lá. Pior que esse pai é ele mesmo, viu? Vai, é. A massa no estilo, hein? Pô, Puma, qual que é a parada? O que que você fez ontem, mano? Ficou pelo Vanilla lá ou nem? Nada, né? Por aquele desentendimento lá, eu também fiquei meio pra baixo, mano. Acho que, sei lá. Fiquei pensando que você era... Buxa. Eu? Eu? Pera aí. Você quer um pedido de desculpa? Valeu, Puma. Vou aceitar, hein, mano. Desculpa aí também ter desconfiado que você era... A polícia, tá ligado? Eu escutei o meado dela lá do outro lado da rua, né? Desce aí, meu camarada. Como é que tá as coisas? Não, não vou descer não, mano. Ela é mansinha. É de boa, pô. Não, esse meado dela aí não tá muito legal. Não, então pode crer. Ih, caralho. Por que que tá tudo branco ali? Ih, puta. Agora eu acho que você amassou, moleque. Aquela hora lá você não deve ter ficado muito interessado, porque esse pá era macho também, né? Não sei se você não sentiu pá, mas essa aí é fêmea, mano. Meu Deus. Olha, moleque. Olha, moleque. Tá rolando. Olha, cheirou, cheirou. Eita, porra. Fala aí, rapaz. Tá ouvindo? Tá onde? O meu amigão do carrinho aí, tá ouvindo aí? Pode crer. Eu tô aqui na loja de roupa aqui, mano. Não, calma aí. Eu tô aqui do lado do hospital, cola aí. Ah, tá, tá. Ih, rapaz. Aí, ó. Tipo assim, não sei como que eu te explico isso, mas eu acho que o... O... O Puma não tá muito afim, tá ligado? Tá passando por uns problemas também de... Crise de... Sabe como é que é, né? Rapaz, você tá achando que esse lourinho aqui é... Ô, lourinho. Lourinho. Olha aí. Não, ai. Morreu, morreu. É, já era. Ô, foi mal, velho. Não tinha escutado, velho. Miii. Caralho, Puma, você tá ficando rápido, hein, velho. Puma, ele tá bravo. E o pior que aquele... Nem pediu carona, velho. Não pediu nada. Aquilo ali só foi. Ele falou, oi, morri. E aí, meu camarada. Tá querendo uma carona também? Qual que é a sua? Não, não tô não, mano. Tá trabalhando. Caralho, vai com o mano aí, vai. Não, né. Eita, porra, calma. Calma, a versão branca do fundo. Rapaz, rapaz. A versão branca sumiu, ah, velho. Isso aqui é o Tony Country, né? Lado bem e lado mal. Aí, mano, quem quiser caralho, mano aí, ó. É só entrar no carro. Ah, tu de boa. Mano, só entra. É só entrar aqui? Libera aqui, então. Ixi, vai. Rapaz. Deixa eu ir lá ver como é que tá lá dentro. Vambora, pô. Opa, e aí, madame? Vixe, parceiro. Calma, calma. Sabe que eu tenho pranchinho, é parceiro. Meu Deus, que estilo é esse, velho? Tem uma puma aqui, que doideira. Aí, pessoal, se vocês verem uma bike amarela, roubaram minha bike, viu? Eu tô vendo uma bike amarela aqui, velho. Não, essa aí não é amarela, não. Isso aí é verde. Ô, Abu. Você não viu aqui, ô, Abu. Que isso, você tá me acusando. Abu. Vai lá. Obrigado, obrigado. Essa é laranja. Oxi. Olha os detalhes, é laranja. Cadê o Mudim? E aí, Mudim? Você tá suave, pai? Eu sou. Boa. Eita porra, quem que meteu a rota 1? Fala aí, Relique. Suave, pai? Bem, bem. Bom, bom, suave demais, velho. Pode crer. Esse carro, que carro que é esse aqui? Esse aí é um ponte. Celote. Um ponte? Boa. Gostei, gostei do novo modelo. Ih, caralho. Não tem uma dúvida rapidão. Quem que chegou naquela van ali, cês viram? Não vi, mano. Mano. Cadê? Que lá, ó. Hum, só um minuto. Valeu. Aham. Ah, pô. Não sei se é uma comércio com ele aqui, o cara, ligado. Perdi meu boné ainda. Não, ó. Como que é? É só pra conferir um negócio, ligado. É que roubaram minha van e ela... Parece que não tá. Chamaram o cara aí pro cara que tá caído? Vou chamar a duas? Não, não chamamos ainda, velho. Ih, caralho. Duas agora? Cara, alguém viu o cara que tava aqui agora há pouco conversando com a gente? Cê viu aí, ô, rapá? Cara, é maluco. Que maluco. Meu amigo. Pá, 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 pá. Vou tirar uma fotinha aqui, velho. Pá, pá, pá. Faz a pose aí, rapá. Boa. Ficou da hora. Vou postar. Opa, meu bom Opa, só lembra Ah, é o médico lá É o médico Você vai é corrido Tá vendo aquele bichinho ali? Que estranho, né, véi? Vem, Maria, vou nem correr Pra esse bicho correr atrás Mano, ele tá num salão de beleza Você tá num salão de beleza, meu amigo? Não, meu irmão Só tem roupa feia, véi Não é você não, da franja É esse aqui, véi Pode me chamar da rua sucarada, hein, irmão Cara, deixa eu te falar Não é querendo criticar, mas eu acho que não é a rua Tá da frente aí, mano, fazendo por favor Não é ela, véi É o cabelo É você É que eu tava doendo Mas ele só nascendo de novo, não? Dá licença aqui, novinha Cê é uma delicinha Desça o... Cara, não quero dançar agora, cara Deixa eu te ensarrar Pode ver, sai da frente aí, de frente Calma aí, mano Tô tentando me ajeitar aqui só Consegue sair da frente? Pô Não, eu não consigo pegar ela, hein Tá castrado? É, perra, perra Aham É, perra Castrou? É, perra Cortou os ovos ou útero? É, perra, perra Vê, soldado Não tô entendendo aqui, não Vambora, que é Não, perra, não, perra Não fala nada Não fala nada Não fala nada O cara tá, tipo, mano Eu tô perguntando se tá castrado Ele vai assinado dali Mas pelo jeito Ele não tem a documentação Do pangarele não, véi Mano, ele vai ficar esse bicho aí Andando pela sua Ó Se vier e mijar na viatura Vai arrumar um B.O. Vocês vão deixar o bichinho assim Poxa, como assim a solta, madame Como assim a solta Ele é meu, ele é meu Ele é seu? E por que você deixa ele machucar os outros? Volta Machucando quem? Sério? Você não viu? Ele deu um amor de escasaço É, perra É, perra No seu namorado? Por acaso o seu namoradinho não deu um bicudo na minha queridinha ali, não? Não, 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 não Tá vendo? Tá defendendo seu namorado enquanto eu defendo os animais É isso que você é mesmo, véi Por isso que esse relacionamento seu é tóxico, véi Eu defendo meu namorado Defendo meu namorado É um gatinho também Eu também, caralho Eu quero saber Tá vacinado, castrado Doutor, pode ficar tranquilo A documentação tá em dia Tudo tranquilo, viu Sai três vezes por dia pra passear só E não ataca ninguém Esse papo daquela menina ali é mentira É vegano? Ela tá querendo colocar ele dentro de umas grades Imagina aí se a gente pudesse ficar dentro de umas grades Ninguém ia gostar desse tipo de vida não, oficial Aí, madame Mas você também tá no erro, véi Total Queria falar, não Certeza que a senhora Viver esse animal tem samambaia Certeza Isso que é foda Bicho exótico é esse namorado seu aí, madame É ele que nós tivemos que prender, pelo amor de Deus Em nenhum momento eu não disse que ele não era alguma coisa, entendeu? Em nenhum momento Ô meu amigão, tá ouvindo isso? Não, fica quieto, fica quieto Vai falar Aí, você não lembra que eu te dei dinheiro ontem não, rapá? Eu sou médico, rapá Ah não, então pode crer, desculpa a sua onça me mordeu do nada, mano Eu tava ali, tinha acabado de sair a pantera, pô Tinha acabado de sair da troca de roupa ali, mano Cara, a gente estudou ela por muitos e muitos anos e essa raça aí, ela sempre ataca por um motivo, tá ligado? Não, mas lembra que hoje eu fiz até carinho nela Lembra? Você deixa fazer carinho, não sei? Isso, policial Fala, John Lennon Tá escrito Uber aí na viatura? Ah, mas você ia ficar atrás de mim, mudinho Pô, foi Aí, gente, vamos trabalhar aí, namoralzinha, bora lá, bora lá Valeu, hein, doutor Valeu, gente Valeu, viu Ah, rapá Não, pelo namoro que eu quis dizer Ah, eu tô entendendo, rapá Tô entendendo Valeu, viu, mano, tamo junto, viu É nóis, é nóis Você quer ficar com essa porra dessa pantera aí, caralho Olha Tá vendo? Brava do jeito que nós gostamos, hein, doutor É, parceiro Do jeito que você gosta, que eu quis dizer, doutor Vai na sombra, hein Lembra da Renata lá do HP Vai lá com ela que o Interpol tá te esperando lá, parceiro Olha aí, é mole Cuidado que a onça te pega, hein Opa, meu, olha aí Ai, mano, esse cara, ele foi trocar de roupa Ele tá ali dentro já deve ter umas 25 horas, véi Caralho Caralho A onça morreu Que isso, cara, tá de sacanagem, porra Foi sem querer, cara O cara atropelou minha onça, véi Puxi Foi sem querer, cara Foi sem querer, cara Errou Dá só um nele, apá Dá só um nele, apá Dá só um nele, apá Tava lá, mano Senão você ia ser amassado Sabe dirigir, apá É, pé É, sim, é grosso Não é fino Vou abastecer então Agora é tu que vai tentar Vamos ver de qual é E peço por favor Deixa eu te ensarrar Puma tá MVP, mano Puma sempre MVP Ele pega as coisas no ar muito fácil Muito rápido É, pé Que porra é essa, pá É, pé É, pé Quando você vai rir, você ri como? Caralho Amassa, pá Bora, pá Rádio apá, hein, apá A pá vai dar fuga sozinho Você tá com rádio aí, sim ou não? Vou tentar entrar na rádio de novo Deixa eu ver se tá Tá me ouvindo aí, apá A pá? Ah, e agora tá de boa Tô te ouvindo Pelo visto, tá apá, não Não, apá não tá na rádio Mas tá ouvindo é uma coisa que Eu acho que ele... É, então É o tempo de ir no banheiro E aí, mano Como é que foi o seu dia? Fenômeno Ah, não era comigo não, né? Como é que a gente vai avisar pra ele que a polícia tá vindo? Ô, que... Isso aí... Alô Alô Que carro é esse aí? Que carro? Aham Ah, não sei qual que é essa marca, não Qual foi? Você vai descer? Se o cara não sai de lá de dentro Ela vai derrubar ele, mano Desce de onde? Deu carro aí, porra Modula, não! Cadê o outro cara, mano? Cadê o P1? Ué, tá aqui? Você não tá vendo ele? Qual foi? Tinha ali Capê, central Iniciando aqui na... Oculta em residência Descendo o QR aqui Apá, apá Iniciando acompanhamento É um carro azul Apá Porra, eu ia não entrar no carro Vai, apá Foge Apá Tu roubou alguma coisa, apá? Ah, apá Conseguiu roubar alguma coisa, apá? Ah, apá Coisa muito boa Sim, grosso Coisa muito ruim Não, fina Sério? É isso, apá Caralho, apá Ah, que isso, apá Tá indo pro norte Já vi tudo Não sabe dirigir não, apá Apá Opa Apá Apá Bora, apá Tá bem demais Tá bem demais Tá bem demais Foi reto no arroz E voltou na mesma A polícia não pode bater não, né? Não A polícia pode fazer duas coisas Primeiro, chamar reforço E segundo, depois de passar um tempo Pode pregar a bala na gente Apá Acelera isso aí, apá Vou até tomar uma aguinha aqui Uma hora que eu padecer e sair correndo Você me avisa, hein? Mano Apá Apá Um contra um Tô achando que o apá Consegue fazer alguma parada Meu Deus Matou um já, apá Mas vindo pro lado de cá Não sei não, hein Apá 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 Você já deu fuga antes? Apá Meu Deus Meu Deus Morremos, mano O que que é isso aqui? Que vai Não, pera aí Não, não Apá Você não veio aqui Pra você pegar aquele beco ali E voltar aqui, não Apá 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 Pouco toque Pouco toque Pouco toque Pouco toque O cara te chamou de pouco toque, apá Eu já mostrei o que que eu vejo Eu já mostrei o que que eu vejo Eu vou amor um pouco toque Amassa ele, apá Mostra pra ele como é que funciona Meu Deus Apá Ele não pegou um bico até agora Perdemos Apá 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 Vê, apagão Opa, apá Os cara tá debochando da gente, apá Os cara tá debochando, mano Meu Deus Vamos Opa Aí não, aí não Aí, ó Vantage, vantage, vantage Nossa, aí eles tomaram fuga Deu muito mole Eles viram, eles viram Vai que eles viram, apá Agora é a hora, apá Meu Deus do céu O que que é isso, apá Ai, mano O apá falou que sabe da fuga E ele me dá uma derça, mano Tô achando que aqui vai ser água, viu Não vai ter jeito Só falta o apá parar no sinal, pô Chegou duas polícias, viu Mais uma viatura, apá 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 Vou pra esse carro aí em algum lugar Bateu, bateu, apá Bateu, ele bateu Fuga Aqui não passa, aqui não passa, aqui não passa Meu Deus do céu, apá Volta, volta Fica aqui escondidinho aí, ó Fica escondidinho aí Esconde, ele vai te ver Ele te viu Ele te achou Nossa, mano, pior que ele amassou Ele te viu É, quando ele voltou ali, deu pra ver Mano, mas você já viu que a viatura dele tá igual uma coxinha, né Tá amassada, apá Duas viaturas, escutando a terceira chegar, hein Agora voa, moleque Caralho Caralho Ah, ele ganhou do Santos Os caras tá tribulando, apá Cara, esse cara tá esculachando já Aqui deu merda Aqui deu merda Que que é isso, apá Que que é isso, apá Caralho, amassou Amassou, amassou Aqui tem que ser na calma Senão vai capotar Já tirou distância Joga na calma Joga na calma Jogou pra esquerda, beleza Na calma Na calma Tirou distância Chegou o motor que eu perdendo Nossa, GTM pra acompanhar Foda, hein, velho Devagar, apá Devagar Ó o baiano Caraca, aqui molhou tudo Tá indo bem, apá Tá indo bem Bem mal Meu amigo Agora, apá Voa É agora É agora Voa pra direita Não, não, não Nem aqui não, apá Que que foi isso, apá Caralho Vamos, abração Vamos, abração É, velho A gente tem que ir no terceiro do veículo Segue acompanhamento a pé, central E dois indivíduos E um mantém no carro Entra, entra, entra Ah, doutor, tudo vai fazer isso não Tudo vai fazer Ah Vou esperar, vamos esperar Vamos esperar ele subir O rapaz é maluco Eu tô gemado Eu tô gemado O rapaz simplesmente meteu o pé em foda-se, mano Eu tô gemado, eu tô gemado Tu tá gemado? Eu não vou gemar na hora que eu entrei no carro Juro Ai, mano, cara Eu racho os bicos com esse cara Como é que ele me algemou e eu entrei no carro ao mesmo tempo? Não existe Mano, agora o problema é o nosso Conseguir achar alguém pra te desalgemar Primeiro tem que fugir dele, né? Então eu já vou te ensinar uma aqui, ó Sempre que você quiser dar foda rápido e fácil, tá? Vai vir aqui Desse jeito aqui que eu tô Vai vir aqui, tenebras Vai vir aqui Vai vir aqui Vai pular aqui Aqui já é fuga Ah, peguei, peguei Gostei Controlou Que isso? Nossa A roda dele desligou Porque ele já tomou fuga Tá muito longe Vai que tá bem Que isso? Amassa muito Ah não Que isso? Pula se eu tá atrás Uma toca Mete o voo aí de novo Como é que se controla assim? No Como que eu te falo? No controle, entendeu? Entendi Ó, não tem ninguém atrás da gente Acabou, acabou Agora foda é o APA, né? Será que o APA conseguiu dar fuga? Ah, e se ele não conseguiu de carro andando Eu acho que não Mano, o APA simplesmente soltou um APA e desceu do carro, mano A pé Saiu correndo Deixa eu tentar ligar pra ele Será que ele foi preso? Mano, e tu tá algemado Mano, eu tô algemado, velho Não consigo nem sair do carro O que é isso? Eu tô algemado Nossa, o APA não tá nem atendendo, mano Acho que o APA foi pro caralho É Errou Nossa, mano Meu Deus do céu Eu tô algemado